Então, hoje eu vou falar sobre as músicas que eu ouvi, comecei a ouvir do anos 90 até os dias de hoje, né? E aí tipo, anos 90, como eu já falei, né? No vídeo que eu publiquei em desenho, sobre as bandas que eu ouvi, mas de outras bandas que não chamam muita atenção, que assim, pra querer comprar o CD ou querer realmente comprar revista, mas meio assim, eu achei uma atenção por ser legais, né? Não chamou atenção assim, né? Tipo assim, eu lembro que anos 90, o meu irmão, anos 90, meu irmão, ele comprou um pô, acho que é uma revista, um pô, ou seja, da Madonna, e eu lembro que a Madonna me estimou a atenção, mas eu nunca falei assim, olha, eu quero comprar o CD dela, nem sabia como é que era a música, então eu não sabia de nada, apesar que em 98 eu tocava muita música dela na rádio, eu já conhecia algumas músicas da Madonna em 98, aquela música Frozen, eu não achei chato a música dela, mas antes, em 98, eu já tinha visto pôr a revista do meu irmão, da Madonna, com vários tipos de cabelo, e eu lembro assim que, que, eu lembro assim que, que eu só olhei assim, e falei assim, não sei, né? Não sei se a música tá legal, assim, não dá pra saber se a música tá legal, mas o meu irmão também, no anos 90, ele gostava muito do Alceias, e a primeira vez que eu vi Alceias, no anos 90, eu acho que tocou no Alquimem, assim, no Alquimem, e eu imaginei cheio de super-heróis, a música bem divertida, eu achava, é, achava a música bem divertida, assim, né? É, né? Achar bem divertida as músicas, achava bem animado, mas eu não, eu não cheguei a levar a sério, sabe? Vou comprar um CD, vou comprar revista, eu não pensei nisso, eu não cheguei a pensar, olha, que eu comprei um CD, vou comprar revista, eu não pensei nisso, eu não cheguei a pensar, olha que eu comprei um CD, mas eu não achei a música chata, não, achei até divertida, legal, só que eu era muito criança, até porque a Madonna, eu era tão criança que eu nem pensei direito se eu queria ouvir Madonna, não, nem sabia fazer, nem sei de nada, né? Eu só olhei, assim, nem liguei, né? Eu nem liguei, e tipo, mas eu lembro que chamou atenção pela imagem, né? Mas eu não, eu não tinha certeza, realmente, eu queria ficar ouvindo as músicas, até que em 98 eu ouvi Frozen, outras músicas da Madonna, eu achei legal, mas meio assim, eu não pensei, vou comprar revista, mesmo achando uma música bem legal, a Madonna, em 98, eu tocava muita música da Madonna na rádio, com aquela música, ou aquela música Frozen, né? Frozen, né? E tipo, não me chamou atenção no que é pra revista, não comprei nada, nem CD, nem nada, mas eu não achei chata a música da Madonna, e começou a tocar Britney Spears também, não pensei, até ano 2000, eu não achava chato as músicas da Britney Spears, aquela, Ups, I did it again, oh baby, you're high, eu não achava chato, eu vi, até passou, eu lembro que eu vi na televisão, no programa da Xuxa, entrevistando a Britney Spears em Miami, nos Estados Unidos, e a Xuxa entrevistou a Britney Spears, 20 anos atrás, entrevistou a Britney Spears, passou na televisão, passou na Rede Globo, a Xuxa entrevistando a Britney Spears, e passou falando sobre esse videoclip, Ups, Ups, I did it again, eu achei bem divertido o videoclip, mas, mas eu nunca tinha pensado, vou comprar um post, um CD, tá pedindo a Britney Spears, a Madonna, mas eu achava bem divertido, eu gostava, eu ouvi na rádio, eu achava até bem divertido a música, eu ouvi na televisão, achava bem, o videoclip bem produzido, até na rádio eu vi aquela, aquela voz, aquele homem, fazendo o papel do astronauta, que tem no videoclip, eu achei super legal, assim, achava bem, assim, bem produzido, achava bem fantástico, assim, falei, nossa, que música bem produzida, né, mas eu não pensava, assim, ah, vou comprar o CD, vou comprar a camiseta, vou comprar a revista, eu não chegava a pensar nisso, né, nem a Madonna, nem a Alcejas, mas eu achava até legal, né, e a Alcejas em 2001, quando eu morava em transferência, para a Muitas Cruzes, meu irmão pediu para cantar no microfone, lá no porão, que, no porão, lá, na casa, que começou a morar, acho que no final de 2001, ou no começo de 2002, começou a morar junto de novo com nós, ele morava perto, que mudou junto com nós, e começou a morar no porão, lá, depois, em 2002, ele estava morando lá, na varanda, que ia quase para o quintal, que tinha o banheiro aqui na cozinha, aqui é a varanda, a varanda era grande, meu irmão dormia lá, e com isso eu conhecia, bem forte, bem legal, achei bem legal, né, aquele CD que tem na capa, escrito, In order to break the wall, que tocava o... a fita cassete, eu acho que era, não sei se era a CD, eu acho que era a fita cassete, eu achava super legal, o CD inteiro, né, da fita cassete, o CD super legal, o CD inteiro, e... achava bem legal, Pink Floyd, achava bem legal, In order to break the wall, hey, teacher, achava bem legal mesmo, mas, eu não cheguei a pensar, olha, vou procurar, na loja, os CDs, mas achei bem legal, até, não falei, ah, vou comprar uma revista, não, mas achei bem legal, a música, achei bem legal, a música do Pink Floyd, em 2001, eu lembro que morava aqui na Conselho Afrutado, só eu sozinho com meu pai em 2001, apesar que minha irmã começou a morar em 2001, em 2001, a minha irmã começou a morar junto com nós, antes de eu estudar no Duque de Caxias, e depois de uns três meses, quatro meses, a gente começou a morar em Múdio das Cruzes, mas antes de morar em Múdio das Cruzes, eu já gostava de... Dique que o Zambianca é a música, Ei, Júr, pra que chorar por alguém que não te ama? Esqueça de tudo que te aconteceu, amanhã será um novo dia, eu achava bem legal tocar na rádio, que tocava na rádio, acho que era... Rádio Sucesso, tocava muito sertanejo, e muito pagode, mas eu não gostava de pagode em sertanejo, no ano 2001, mas eu gostava muito de ouvir esse programa, que é apresentado pelo cantor Vini, o cantor Vini, que em 1929, meu irmão gostava de não tocar as músicas do Vini, e a galera mexe a cadeira, mexe a cadeira, a música Heloísa mexe a cadeira, mas, mas tipo, nesse programa da rádio Sucesso, eu não tocava pagode em sertanejo, e tocava essas músicas românticas, e eu achava bem legal esse programa, eu não ouvia nenhum programa de pagode em sertanejo, mas eu gostava desse programa, que tocava só música romântica, tocava muito com a música, é... na praia, na fazenda, ou numa casinha de saber, tocava muito de música romântica, tocava aquela brites, é... como que é? é... você não soube me amar, você não soube me amar, tocava com as músicas, que ele fala, ah, tocava muito nesse programa do Vini, com a música romântica, é... a nove passos dos paraísos, eu tô a novos passos do paraíso, não sei se vou voltar, eu achava muito romântica, eu achava muito bonito essa música, em 2001, eu achava muito bonito, tocava na rádio Sucesso, eu não gostava de pagode, nem de sertanejo, também não gostava de forró, nem axé, mas eu gostava desse programa, porque isso é o que tocava música romântica, eu tocava nada de sertanejo, nada de pagode, nada de forró, aliás, nessa rádio, eu acho que nunca tocava forró, nem axé, eu acho, mas tocava sertanejo, tocava San Junior, que era pop, eu gostava do pop romântico do San Junior, mas eu gostava mais de ouvir música, que não era sertanejo, nem pagode, como esse programa, que não tocava nada de pagode, nem sertanejo, porque eu não gostava nada de sertanejo, não gostava nada de sertanejo, não gostava nada de sertanejo, de, dessas dupla sertaneja, apesar daquela música, estou apaixonada, ela está até um pouquinho bonitinha, mas eu não gostava de sertanejo mesmo, e Daniel, João Paulo Daniel também não gostava, mas aquela música até estava um pouquinho bonitinha, eita, o jeito, a voz também não é chata, mas eu não gostava de sertanejo, não gostava de nenhum cantor sertanejo, eu gostava, mas tinha até uma música, até um pouco igualzinha até, mas eu não gostava de nenhum cantor sertanejo, não gostava de nenhum CD sertanejo, né, né, e, 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 e tipo, estou apaixonada, esse amor é tão grande, estou apaixonado, acho até um pouco bonitinha essa música, mas eu nunca gostei de nenhum CD sertanejo, nenhum cantor sertanejo, eu gostei, né, em anos 90, eu via as músicas do, João Paulo Daniel, eu tinha, eu tinha pessoas da minha família aqui, que tocava bastante, as, as músicas na rádio, né, tocava a fita cassete, João Paulo Daniel, não sei, eu acho que não é a CD, eu acho que é a fita cassete, e, 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 tipo assim, aí, tipo, é, nessa rádio, a rádio sucesso, eu gostava muito, muito romântica, né, e, e, e tocava muito aquele reju, que usa Bianchi, pra que chorar pra alguém que não te amou, esqueça de tudo que aconteceu, amanhã será o novo dia, em Jus, tá, né, e, em, em, em 99, principalmente ano 2000, tocava muito os irmãos, que, quem sabe o que é ter e perder alguém, pam, 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 pam tocava antes, mas era mais Ana Júlia que tava com sucesso, eu acho que aquela música quem sabe dos irmãos, eu lembro que eu tocava mais, não sei se era 2001 na verdade, mas eu lembro que eu aumentava na rádio, eu achava muito bonita essa música, eu realmente achava muito bonita, e até quando eu comecei a morar em 2001, a irmã Jesus Cruz, lá pra 2002, 2003, eu ouvia muito a Vista Cassete que meu irmão mais velho tinha dos irmãos, né, as músicas achavam muito românticas, muito bonitas, a Vista Cassete, as músicas Ô Bárbara, tu maltete meu amigo, pois você, só pensa em ti, naquela música Não vou mais te perdoar, você foi longe demais, tem aquela música Perô também, o Perô apaixonado só pelo amor da combina, né, eu achava muito bonita as músicas dos irmãos, dos irmãos, que até em 2000 e, acho que 2002 ou 2003, eu comprei um CD dos irmãos, é um CD original, eu acho que comprei, onde comprei esse CD? Onde comprei esse CD dos irmãos? dos irmãos? Eu acho que comprei lá no centro de Minas das Cruzes, eu fazia curso lá no centro de Minas das Cruzes, eu ia lá com meu irmão, um ano mais novo, fazer curso de informática, 2003 ou 2004, tem até o certificado aqui, guardar todos os meus certificados, ou quase todos, né, pelo menos o que eu tenho aqui, guardar até hoje, tá tudo junto aí, num papel, num papel, tudo guardar juntos, os certificados, tem um certificado de informática, fiz em 99, inteiro, em São Paulo fiz informática em 99, com meu irmão mais velho, mas em 2004, eu fiz informática com meu irmão humano mais novo, eu fiz lá no centro de Minas das Cruzes, eu ia do distrito de Minas das Cruzes, do distrito Tais Superba até o centro de Minas das Cruzes, eu ia, eu ia de, eu ia de lotação, não era tão longe, eu acho que era uns 25 minutos, era chegar lá, acho que era uns 25 minutos, até chegar lá no centro de Minas das Cruzes, né, o distrito de Tais Superba que moramos lá, só de dois, já, lá de maio, de maio de 2001, ou abril, ou maio de 2001 até, até fevereiro de 2004, vamos lá, mais ou menos, mais ou menos isso, fevereiro, março de 2004, né, e aí, aí tipo, eu comprei o CD do Rosemana, até que tive um trabalho da professora, da professora Teresinha, da professora de português, até que ela tá falando sobre literatura, eu gostava muito da, da literatura, gostava muito da matéria que falava de literatura, do romantismo, eu gostava demais, eu lembro assim, que eu toquei na sala de aula, tinha um trabalho, e todos, e todos os grupos, tinha um grupo, com dois alunos que sentavam na meia mesa, tinha quatro mesas, e tinha dois alunos comigo, depois comecei a sentar no outro grupo, de quatro pessoas, mas, 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 depois voltei a, né, aí tipo, aí cada grupo de quatro pessoas, ou três pessoas, ou quem sabe, geralmente é isso, é, tinha que apresentar uma música, é, conforme a matéria e o assunto, de qual, de qual movimento literário que, que, que o seu grupo tá apresentando, né, aí eu lembro, se esse, ai, aí a pessoa perguntou, se é na terceira pessoa, que, se, esse, 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 né, se fala, né, é, conforme a música, ou, com, é, é, e tipo, é, e, fez essas perguntas, a pessoa perguntou, é, sobre, em relação a matéria, e sobre, e, comparando com a música, né, e sobre, o que, o que, o que tem a ver com a música, né, aí, tipo, aí eu lembro, assim, que tirei nota, nota alta, depois, a pessoa deu a nota, depois, a pessoa deu a nota, mesmo dia, depois, que a turma do grupo tocou a sua música, eu toquei a música, eu toquei a música, duas semanas, no CD lá, na sala ouviu, até que a pessoa fiz umas perguntas, eu respondi, né, eu acabei tirando mais nota alta, do que os, 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 os dois da nota, porque, eu respondi todas as perguntas, acabei recebendo, uma, uma, uma média, um pouquinho mais, um pouquinho mais, eu acho que, uma, uma, uma a mais, a mesma, eu acho que, eu acho que, eu acho que, eu não lembro se eles tinham tirado oito ou nove, mas eu lembro que eu tirei nove ou dez, mas, aí, eu não sei, mas, aí, eu lembro, essa pessoa de português, Cezinha, ela, ela, em dois mil e quatro, acho que foi dois mil e quatro, dois mil e três, acho que foi dois mil e quatro, ela fez uma competição de jogos de baralho, jogos de baralho, e, eu ganhei da minha sala, eu ganhei de todos os alunos da minha sala, no jogo de baralho, e o aluno que ganhasse na sala, tinha competido com o aluno que ganhou na outra sala, aí, eu acabei ganhando no primeiro lugar, a professora, a professora de português perguntou, você quer que eu, eu te dou um lanche ou te dou um livro de presente? Aí, eu falei, eu quero que você dê um livro de presente, acabou dando um livro pra mim de presente da Agatha Christie, apesar que, antes, eu tinha precisado da biblioteca da escola, alguns livros da Agatha Christie, né? Eu tinha lido alguns livros da Agatha Christie, eu acho que, eu li uns seis ou mais livros da Agatha Christie inteira, cada livro tinha mais 200 páginas, eu tinha, quando eu li esse livro, eu acho que tinha uns, eu acho que eu comecei a ler em 2001, o primeiro livro que eu li da Agatha Christie, eu acho que foi aquela música, foi 2001, porque que eu tenho certeza que foi 2001 que eu comecei a ler esses livros da Agatha Christie, porque em 2001 também tinha acabado de ler outro livro, aquele Rua do Medo, só que era de outro escritor, né? Não era da escritura Agatha Christie da Inglaterra, mas eu acho que era de quem? O Rua do Medo? Não sei se é de outra escritura, mas eu acho que talvez seja da Inglaterra também, que é a Rua do Medo, que chama O Desafio, o Rua do Medo, eu acho que é a série, né? A série de livros, o conjunto de livros, mas o nome do livro é O Desafio, que eu lembro que até foi o primeiro irmão mais velho, olha, meu irmão nessa época não morava junto com a gente, em 2001 ainda, mas já tinha morado com nós, em 1999 até anos 90, bem antes, morou várias vezes, desde criança ele morou junto com nós, desde os anos 80 meu irmão morou junto com nós, mas em 2001, no começo de 2001 ele morava um pouco sozinho, depois ele começou a voltar a morar com nós, e um pouco antes de ele voltar a morar com nós, em 2001, eu falei pra ele assim, olha eu li aquele livro, achei muito emocionante aquele livro, e eu tenho certeza que foi em 2001, porque foi na época que... minha irmã tinha ido num hospital, que eu acabei tendo um sonho, um sonho assim, um sonho que eu acabei acordando assim, acordando e chorando assim, na cama de manhã assim, em 2001, e nessa época eu tinha lido esse livro, porque eu comentei com meu irmão, olha eu li esse livro, né? Apesar que antes eu tinha lido outros livros, anos 90, em 1999 eu li uma família, em 1995 acho que eu li, revolução dos bichos, na banha de unidade, tinha na estante do meu pai, tinha um livro revolução dos bichos, né? Eu tinha lido o Porto Cor-de-Rosa, peguei na fábrica, e depois pedi para o meu irmão pegar outro livro para mim do Porto Cor-de-Rosa, que fica dois livros iguaizinhos, dois livros em dentes, com a mesma história, e com a mesma imagem do livro, o desenho do Porto Cor-de-Rosa, né? E em 97, a professora tinha lido o livro, a da Vênus, na quarta série, estudava na Campustina, na rua, que é da Escola Dens e Saskar, nos dei em 97, na quarta série, Aí, tipo... Aí depois, em 2002, 2003, eu li outro livro da Carta da Cris, eu li Morte nas Nuvens, Noite das Bruxas, eu li Morte... Qualquer outro? Morte em uma espécie do Oriente, que eu li, até assisti o filme, faz pouco tempo saiu um filme bem mais produzido, bem mais moderno, né? E... Bem mais bem produzido, uma nova versão do filme, né? Baseada em um livro, e eu acho que chamou muita atenção esse livro também, e... Eu não lembro quantos livros da Carta da Cris, eu não tenho certeza quantos livros eu li dela naquela época, mas eu lembro que eu li mais de... Eu acho que eu li realmente... Eu acho que eu li mais de 5 livros da Carta da Cris, eu acho que eu li mais de 5 livros, e cada livro tinha mais de muitas páginas. E... E... Em 2001, eu também tinha lido um livro, que era de um psicólogo, que escreveu o livro O Décimo Segundo Anjo, que fala de um menino que ia cometer suicídio. Em 2001, também eu li esse livro, que é do psicólogo Ogimandino. Esse livro me chamou muita atenção, o moleque que jogava baseball. Eu achei muito... Achei muito divert... Assim, eu gostei muito de ter lido esse livro, né? Em 2001... Aí... Aí depois, no outro ano, depois de 2001, eu comecei a pensar em outros livros, da biblioteca da escola... É... Eu tentei ler o livro Harry Potter, A Pedra de Filosofal, só que eu só comecei... É... Eu não lembro se é A Pedra de Filosofal, eu acho que foi... Eu acho que não precisa de nenhum outro livro, Harry Potter. Eu acho que foi... Harry Potter, que eu não sei perto, eu acho que isso foi em 2003, eu acho. Ou 2002. Eu só li o começo, eu não gostei muito do Harry Potter, não sei porquê. Mas eu achei bem produzido, a história até... Até chamou atenção, né? Mas... Mas eu lembro que não quis ler até o final Harry Potter, não quis ler até o final. E também tentei ler o livro... O Iluminado. Que tem um filme, né? O The Shining. O Iluminado, que é do... Daquele escritor que escreve muito sobre... Sobre livros de terror, suspense... Eu acho que é Steven Spielberg. Steven Spielberg? Steven Spielberg é o diretor de cinema, eu acho, né? É... É o... Quer ver? Ficar no gol aqui. É... 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 Stephen King. É do interior, o livro do Stephen King é o Iluminado. É... 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 E... Me chamou muita atenção nesse livro. Na capa tinha um moleque, assim... É... E... Que falava que... E falava que ele tinha o dom de prever o futuro, né? E falava de outras pessoas que sentiam alguma coisa, né? E eu também tentei ler um livro, tentei ler um livro também, que fala de um... De um carinha que ele tava preso na prisão e ele começou a se apaixonar, a gostar de outro cara que... Que... De outro cara que também... Que também, eu acho, tinha cometido algum crime, né? Os dois tinham cometido algum crime, não sei aonde que eles... Mas eu não lembro se eu ia até o final desse livro. Mas eu me chamo muita atenção de um carinha que... Que... Não sei se ele tá... Não lembro se ele já... É quando ele realmente começou... É... A gostar dele, se ele realmente conheceu ele... Na prisão, mas ele... Mas eu sei que ele tinha cometido algum crime e gostava de outro cara... Que... Eu achei muito emocionante esse livro, eu achei muita atenção mesmo... E... E... Um gostava do outro, realmente um gostava muito do outro mesmo... Né? Um gostava muito do outro... Um... Um carinha que... Era criminoso, gostou muito do outro cara criminoso... Chamou muita atenção esse livro que eu... Eu emprestei da biblioteca... Né? E também outro livro que eu emprestei da biblioteca lá... Foi um de matemática... Um livro que falava sobre a matemática... Os entes de anos eram muito bons em matemática... Fazer cálculo... E eu li lá... Sobre o quanto faz diferença... Você juntar... Uma coisa pequena e acabar se tornando grande... Conforme os cálculos da matemática... Uma coisa que é pequena pode se tornar grande... Conforme você vai... Conforme você vai juntando... Você acaba... Fazendo a matemática... Uma coisa pequena pode se tornar uma coisa muito grande... Na verdade... Né? Se você fizer a matemática... Né? É... 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 Uma coisa que a pessoa... Imagina que... Que nunca vai ser grande... Pode acabar se tornando algo muito grande... Né? Porque é pequeno que não pode se tornar grande... Né? Aí foi, né? Eu ia... É... Aí... Aí tipo... Aí tipo... Obrigado.